Conheci o velho de Aparecida que o povo chamava de João Cambraia Que chegou um dia na beira da praia e fez o carnaval o maior dessa vida Encheu logo a cuca de vinho e batida, tirou toda a roupa da noce a pular Atrás das mulheres começou a gritar, todo furioso feito um animal E as moças gritaram, ô velho imoral, retire esse velho da beira do mar Uma certa vez cheguei em Natal, fui tomar um banho na orla praeira Achei muita graça com a brincadeira de um casal de velhos daquele local Um empurra, empurra todo especial, o velho dizia pode me empurrar Empura meu velho se ouvia gritar, o velho empurrava e a velha caía A velha empurrava e o velho gemia, foi farra bonita na beira do mar Outra vez um negro lá de Serraria foi negociar na praia